Opa, seu Deus! A quentura. É, o negócio é feito aí no improviso, olha só. Ele que é militar também, viu pessoal? Militar aposentado da... É, da aeronáutica. Qual é o nome do senhor? Lantas. Eu? Papatei do senhor, né? Sargento. Sargento? Eu tô lá... 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 Um... Eu tô lá... Eu tô lá... Eu tô lá... Eu tô lá... Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 aqui, olha aí é desse jeito, olha seguindo aí pessoal pessoal, agora chegou mais gente aqui, chegou a Deise, minha vizinha Deise, aqui ó, meu grande amigo Caio, né, filho da Ninha é, pessoa maravilhosa essas pessoas aí, olha aí, esse aqui é o resultado da pescaria, Davi? Foi? é isso aí pessoal, então bora lá pessoal, minha turma está preparando uma rede ali, vai dar, vai dar um lance ali, pra ver se sai alguma coisa, né a maré nesse exato momento não é propícia a maré está alta mas mesmo assim, já que estamos aqui, né, vamos tentar dar um lance ali, vai que sai alguma coisa, né, olha lá tá muito fundo olha lá, vamos ver como é que tá olha a figura, olha o cachorro do Renan vem aqui rapaz vem pra cá rapaz, vem aqui eita vem vem pra cá rapaz, que caramba, onde você quer ir? olha a figura não, pessoal, hoje nós passamos o dia desse jeito nós mostramos pra vocês pessoal, não tem dinheiro que pague não tem dinheiro que pague um negócio desse, viu é gostoso demais ali o seu Dantas sargento aí da aeronáutica, né eita olha só e ali na frente o Renan olha aí, ó olha, olha, olha lá vai a figura lá vai a figura atrás do dono dele olha, olha, olha eita bichinho terrível olha a carreira pessoal nós estamos na praia do Gravatá, viu olha aí isso aqui é a praia do Gravatá, pessoal vale a pena vir pra cá aqui é uma praia muito gostosa também é uma praia aí praticamente praticamente deserta, né uma praia muito bonita pouquíssima frequentada aqui não tem estrutura, né tem a estrutura do Antônio Beach Club mas não sei se parece que há alguns dias aí que não funciona não sei se ainda está funcionando vou procurar saber pra levar informações pra vocês olha aí, lá vem o Renan fechando olha só olha aí eita será que sai, pessoal? será que sai? vamos ver vai ver o Renan fechando o Seu Dantas vem puxando de lá tá vizinho lá do lado vamos ver se sai alguma coisa vai pra lá, rapaz olha, olha a alegria da criatura olha provavelmente não vai sair nada não, pessoal que a maré não está propícia tá uma maré alta, né opa Seu Dantas opa Seu Dantas opa Seu Dantas eu perdi eu perdi a parte melhor, pessoal eu perdi a parte melhor escapou escapou ali escapou ali Seu Dantas levou o piálogo, pessoal eu eu ô Jesus ô pessoal sinceramente não teve jeito de segurar não, pessoal infelizmente não teve jeito, viu tava a quesinha tá dando uma força ali minha filha quesa ô Jesus eita essa foi a parte boa do vídeo aí, pessoal ô ô ô ô vamos lá, meu povo ô Seu Dantas eu perdi a seu Dantas o principal o principal perdi, viu como é que foi, Renan? o Meia Saguta perdeu ô pessoal mas vamos depois nós vamos ver como é que ficou aí, viu tá difícil tá difícil tá difícil vamos lá, pessoal vamos lá é que, pessoal eu tô eu vou ajudar eles ali mas infelizmente alguém tem que filmar, né dona Cristiana tá tá cuidando da vizinha ali que poderia tá filmando pra gente mas aí nós vamos fazer esse lance aí, né essa puxada e depois a gente vai encerrar esse conteúdo beleza, pessoal espero que vocês tenham espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né pessoal vou conversar aqui com o Sargento Dantas, né pescador, experiente Dantas, o que que aconteceu ali? olha, em Piratimão é a minha segunda profissão, né que é pescador certo aí infelizmente acontece o acidente com profissionais também acontece com os mais experientes também, né com certeza, com certeza pode postar lá? pode ficar à vontade aí é a realidade maravilha então tá aí, pessoal Dantas, pessoa maravilhosa que eu tive a honra de conhecer, né e é militar também então tá tudo em casa, né valeu, meu povo olha só agora chegou então é assim que nas horas de folga, pessoal, né quando a gente tira umas horas de folga aí muitas das vezes aí a gente não grava, né e é assim que a gente leva a nossa vida por aqui né se divertindo aproveitando o máximo da vida, né então, pessoal uma reflexão aí pessoal que só pensa em trabalhar tira suas férias não viaja, né não aproveita então, pessoal nessa vida o tempo passa muito rápido então, pessoal que trabalha aí já trabalhou o ano todo tira aí um tempinho aí pra você dar uma viajada com a esposa com a família, né eu sei que não às vezes a pessoa fala não, mas aí vai gastar demais pessoal isso aqui não tem preço, pessoal se aproveitar a vida a vida passa muito rápido, né muitos amigos se foram aí, né só trabalhou trabalhou, trabalhou e não aproveitou a vida e acabou indo embora, né então, a gente não sabe o dia de manhã do amanhã hoje nós estamos aqui amanhã só a Deus pertence o futuro só a Deus pertence, né então, vamos aproveitar pessoal vamos refletir né eu falo aí também em nome aí dos meus companheiros aí da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul e num todo aí porque eu tenho muitos amigos aí que já estão trabalhando há bastante tempo aí pessoal, bora refletir né vamos aproveitar a vida a vida é uma só então vamos aproveitá-la aí da melhor forma possível beleza, pessoal essa aí é o é a reflexão aí que a gente deixa pra vocês aí beleza então é isso meu povo olha só provavelmente não sei se saiu alguma coisa aqui, né como eu falei pra vocês a maré não está propisa aí pra pra fazer pra puxar essa rede, né infelizmente dessa vez não saiu nada beleza, pessoal pessoal então é isso tem um aqui enroscado na rede aqui olha aqui mas é tem uns peixinhos pequenos aí beleza, meu povo então é com esse conteúdo aqui finalizando aí com chave de ouro, né que a gente vai encerrando mais uma vez um conteúdo aqui pra vocês espero que vocês tenham gostado quero que Deus abençoe a cada um de vocês que nunca deixe faltar aí o pão de cada dia e reflita aí, pessoal reflita aí né a vida é passageira a vida passa muito rápido beleza então é isso meu povo que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo valeu meu povo eita 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 eita